Ele é o Padre Pedro Mariano e ele é o Padre Custódio e nós somos da Aliança de Misericórdia. Eu gostaria de fazer um grande convite para você para participar do Congresso Regional das Novas Comunidades e dos Movimentos Carismáticos nos dias 19, 20 e 21 de julho, lá em São José do Rio Preto, que a comunidade Maradento está organizando. Será um dia de muita oração, louvor, formação no Oxódio. Será um momento maravilhoso com pregações, formações para você, que é de uma nova comunidade, mas você também que é de um grupo de oração. Todos nós da família Carismáticos estaremos reunidos para o Congresso Regional das Novas Comunidades. Então já marca na sua agenda e vem participar conosco desse momento de comunhão, de unidade, clamando o novo Pentecostes. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.